A nossa isla pequena chegou ao grande número de 100 pessoas. A nossa comunidade está crescendo por um minuto. Maravilhoso jogo. Aqui recebemos uma ajuda financeira dos Estados Unidos, que foi significante a zero. Insignificante, no caso. O serviço de inteligência informa que o povo poderia realizar ações violentas contra nós. Depois eu vejo isso aí, cara. A Rússia está ajudando bem mais a gente agora no começo do jogo. Dívida paga. Conseguimos sanar, né? Eu vou esperar um pouco. Juntar uma grana dessas plantações todas. Porque eu quero construir outro porto. Para mim conseguir uma grana maior. Andei dando uma pesquisada e a galera falou muito aí para fazer outro porto. Então é o que nós vamos fazer. É que está sugerindo bastante esse corpo diplomático, mas... Vou fazer depois. Vamos ver se dá de fazer outro porto agora, cara. Não importa se eu vou ficar devendo. Ah! Tudo por causa daquela pedrinha ali. Parece que aqui deu. Eu vi, eu vi. Eu vi que deu, hein? E é bem aqui. Aí. Prioridade alta. Vocês podem ver que, embora o jogo seja o terceiro da franquia, os gráficos são muito bonitos, né? Aqui depois eu quero fazer um resort. Está passando um... Caminhão do gás aqui na rua, aqui para atrapalhar a gravação. Ó, o cargueiro exportou os 6.500. Já conseguimos pagar o porto ali que nós fazemos ali. Já está sendo construído. Estou afastado aqui. Então, agora, o que nós vamos fazer? Construímos aqui o novo porto. Agora vamos... Ó. Transportemos 7.000. Agora vai ser o dobro. Então, precisamos do quê? Mais caminhões. Escritório de caminhoneiros. Fazer um aqui. Não, fazer aqui, ó. Eu vou cancelar. Deixa só aqui a estradinha. Fazer um escritóriozinho aqui, ó. Daí leva madeira mais rápido ali para o porto. Creio eu também, né? Essas são umas estratégias que eu estou criando na minha mente. Você pode fazer da forma que você quiser. Se você souber aí uma forma melhor também de... Implantar esses edifícios. Fala aí no comentário. O cara falou ali que eu sofri uma tentativa de... De assassinato. As pessoas têm falado. Elas querem eleições no próximo ano. Querem demonstrar o seu eterno amor e respeito por... Podem usar palavras diferentes, mas basicamente é a mesma coisa. Enquete. Eu recei... Eu tenho 58 votos. Contra 53 no Miguel Ibanez. Ibanos. Dessa vez eu vou deixar abaixo. Não quero eleição não. Hoje, o presidente anunciou que as eleições serão indefinidas por causa da situação inestável no país. Alguns ativistas políticos estão especulando que o presidente está medo de perder a eleição. Quem não estiver feliz que eu vá embora aqui. Ah, já estão recomendando apartamentos. Mas não é o momento ainda para fazer apartamentos. Não é o momento. Vou ter que baixar um curtíssimo mesmo. Tá ligado? Tá ligado? Vou fazer mais uns três aqui. Nayara Pena, líder dos capitalistas e entrópicos, descreve uma entrevista com a nossa sociedade primitiva. Ixi! Ou, como os bons amigos chamam, TNT! Algumas pessoas compreendam que a nossa nação não é tão avançada que as outras na região do Caribe. Mas eu, realmente, gosto do nosso simples caminho de vida. Algumas pessoas amam a indústria. Eu prefiro as praias e as crianças escantiladas. Caramba, nóia. Se vocês quiserem ler o que ele falou, pah, os vídeos aí, dê uma olhada. Excelência. Cada mais rebelde. Todas as minhas preocupações necessárias. Estão se reunindo rebeldes. Logo, logo, vamos precisar do nosso exército. Você quer saber, mano? Eu vou botar... Estão cheios. Depois eu vou botar zero. Deixar de graça. Moradia. Mais caminhões. Mais produtos no porto. Já temos 14 mil. Os caras são meio rígidos. Ah, os porcos. Os caras ajudam o cara e os caras ainda chamam de porcos. Esses porcos. Os caras são meio rígidos. Bom, ali que estão de plantação, acho que nós estamos bem... Vamos fazer aqui... Vamos fazer aqui... Uma estrada... Primeira vez que eu acerto a estrada. Sem precisar apagar, voltar, apagar, voltar. Ainda temos bastante favelas. Mas aqui o pessoal já se mudou. Tem que acabar com a favela aqui, ó. E perto do porto também. Vamos fazer um... Uma garagem aqui. Da prioridade. Assim quem chega de imigrante já vai logo pra cidade. Fazer esse corpo diplomático de uma vez. Ficamos com seis... Seis mil, tá bom. Chegou ao tropico, um barco com 21 novos imigrantes. Poxa. Vamos mudar essa... Só qualificados agora. Olha aí a raça que chegou, velho. Se tivesse aqui já a minha garagem, eles já pegavam uma caroninha. Porque eles... Ninguém tem carro em tropico. Eles alugam. Não, agora é. Já ficaram uns parados aqui pra pegar um carro, acho. Não, vieram tudo a pé mesmo. Escova tem um estudante. Hoje, nós temos um reportagem especial do Presidente, ele próprio. Ele predica que a noite vai ser calma, estalho e sol. Lembre-se que o Presidente sempre está certo, mesmo quando ele está errado. Sempre está certo, mesmo errado. Nossa. Fazer uma delegacia. Fazer aqui no cantinho. Então, uma prioridadezinha. É bom que daí, se vir rebelde, o cara já tem policial, já tem tal... Mesmo não tendo exército. Bem que eu tenho aqui os militares, né? Viva! Olha a excelência, você ainda está vivo. Fico muito feliz. Agora ele vai narrar. Então, nós temos três opções. Que é culpar os Estados Unidos pela tentativa de assassinato, aplicar a lei marcial. Grátis. Todos os requisitos são ignorados. E fazendo discurso público por acalmar o povo, sem consequências adicionais. Fazer um discurso. Não gosto de ser muito enérgico. Vou botar aqui também a prioridadezinha. Tá moradia de graça, hein? Um cabaco saiu na favelada. Pois aumenta. Nossa, já vi uns quatro aqui. Ué. Alguns protestos. Se queixam porque não tem faculdade. É... Não dá de gravar, cara. Não dá de gravar. Que eu só berro aqui, em volta da casa. Tem ainda muita favela, cara. Os rebeldes vão lançar um ataque no momento. Especial report. Esse novo rebelde tem crescido fora de proporção. Eles estão atacando construções agora. O presidente disse que ele está chocado e apalado por esse ato imprimido sobre a democracia e a democracia no Tópico. Fugiram? Fugiram pra floresta. Vamos ver aqui. Um jornal. Tá recomendando um jornal. Fazer aqui. Vamos ver se dá de fechar. Não dá. Não dá. Não dá. Tem que destruir aqui. Não ficou certo. Ah, essas estradas do Tópico que deixam o cara queimado, cara. Vamos ver aqui. E aí. E aqui. Vamos passar assim. Ah, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos fazer assim. Aí, fechou. Ficou meio estranho, mas... Tá valendo. Preciso de energia. Fazer aqui, eu acho. Fazer aqui. Eu acho. Fazer aqui. A gente pega aqui. A gente pega aqui. Faz assim. Pra rodar assim, você segura alt e gira, ou se não, o scroll do mouse. Infelizmente, o plano de construção do edifício que foi confiado, está atrasado, está atrasado, está atrasado, está atrasado, está atrasado. Agora, vamos lá. Vamos ver a música. E, próximo, o How Big is your banana talk show. Temos 26 mil, graças às exportações, ajuda financeira de 1.116 e 1.038. Eu fiz aqui mais afastado por causa da poluição, tá, galera. Alguns desses trabalhadores do porto indesejavam entrar no engrejo. Pague pra eles. Olha o retorno que eu ganhei só lhe ajudar eles a pagar um salário melhor. E aí, as coisas são diferentes agora, como há pessoas abertamente protestando nessas estrelas. O presidente disse que essas atras são atrasados pelos seus inimigos. Primeiramente, eu o acredito, mas convencer a população general não pode ser tão fácil. Serraria. Vou fazer uma serraria aqui. Aqui. Que. Que. Se você considera se juntar na arme, agora é o momento de fazer o passo decisivo. O Pai Pedro quer você! 20.616, importe... Ex-portemos, né? Isso que nós gastemos aqui com a madeireira E tal Aqui pessoal Pra você Depois que aqui estiver completo Já vai acabar aqui Eu já mostro pra vocês Alguns edifícios É bom o cara ter energia E são desbloqueados Quando você tem energia na ilha também Aqui pra você Aqui eu vou deixar aqui Você vem nessa folhinha Eu sempre deixo em gás natural Que ele é menos 50 de poluição Dobra o custo de manutenção Mas eu acho melhor Daí pra você por exemplo Ah mas a energia só fica aqui E as outras coisas Você chega aqui Numa última parte amarelinha E bota um Uma subestação elétrica Ela vai aumentar o alcance Da energia elétrica Para as outras localidades Ali da ilha Ah já está sendo construída A serraria A serraria se eu não me engano É muito importante Porque ela tem energia Como eu disse logo no começo Que eu vou fazer a área industrial Mas não agora Aqui ainda não tem ninguém trabalhando Agora tem Deu um leve save aí né Quando aparecem essas imagens aí Porque estão salvando automático O presidente Eles virem para a ilha É difícil dizer o que o futuro Vai ter para o nosso líder Mas uma coisa é certa Isso vai ser interessante Então aprovou o nosso primeiro decreto Comida para o povo E já aproveitando Segurança social Pra nós ficar bem Com o povo a favor nosso Vamos elogiar Os Estados Unidos não Deu ajuda muito legal aquela hora Então vamos Elogiar A União Soviética Grande mãe Rússia Dois navios saíram fora 32 mil É muito dinheiro É dinheiro não é Bom pessoal Nesse Agora Nesse pequeno episódio Conseguimos fazer A estação elétrica Espero aí Que estejam gostando Dessa pequena série Só explicando aqui Como funcionam as coisas Um grande abraço Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui